Música Olá pessoal, estamos em mais um Ação em Reação nesta segunda-feira 18 de setembro de 2017 segunda-feira ensolarada aqui na Baixada Santista não aquele calor infernal, mas um calor forte também para você que vê o programa pelo nosso www.tv.santos.com para todo o planeta, assim como Mara Gil em Portugal a Dona Rosa e Dona Sandra no Rio de Janeiro e em Jabuticabau também também você pode acompanhar nosso programa pelo canal Ons da NET para Santos, São Vicente, Praia Grande e também pelo canal 8 Vivo Fibra e depois de um dia ou no mesmo dia nas redes sociais no Facebook Augusto Capodicasa, Eduardo Filete Parte 1, 2 e 3 ou no TV com o Santos você pode entrar no Facebook e procurar o nosso programa na íntegra sem cortes, todos os dias Bom, hoje temos várias notícias, né? Com o Pires na mão, para pagar salários em dia da Prefeitura a Prefeitura de Santos pede à Câmara Municipal retorno antecipado de recursos são aqueles recursos que vêm em dezembro, geralmente que a Câmara retorna o excedente dos 6% que eles recebem para a Prefeitura o prefeito Paulo Alexandre Barbosa já pediu antecipação também é sempre o celular na Semana Nacional do Trânsito apontas que multa por dirigir com o celular estão em alta dinheiro da lata do lixo ISS gastou mais de um bilhão de reais com benefícios pagos a pessoas mortas e o rombo ainda pode ser maior ou seja, a pessoa morreu e alguém da família, algum trambiqueiro continua recebendo dinheiro Nota boa, 5 tartarugas são soltas no Litoral Sul pelo projeto Gremar mas a notícia negativa são por conta das duas tartarugas enormes que apareceram em Santos, próximo ao Canal 4, Canal 3 nesse final de semana mortas então 5 vivas após 40, 50 de tratamento no Gremar são soltas no Litoral Sul mais duas aparecem mortas aqui em Santos devem, eu até me ofereci para fazer necrópsia mas deve ter alguém fazendo essa necrópsia para saber se é plástico, poluição para a gente evitar outras mortes Uber e mais confusão cancelamento de chamadas pequenas vira febre em cubica o pessoal chama quando o portador do aplicativo vê que a corrida vai ser pequena não vai ser uma corrida grande ele cancela a chamada deixando o usuário na mão com 6 milhões de novos pobres no país eles podem definir também uma eleição então hoje tenho o prazer de estar aqui com o doutor Antônio doutor Clemente e também o doutor Cassione como hoje é dia par como hoje é dia par vamos começar pela direita pelo nosso advogado, criminalista, professor comentarista, criações e reação Vicente Cassione para o ímpio para, hoje é para para o ímpio hoje é para tudo bem vai vir jogar para o ímpio o senhor não liga mas tem gente que às vezes fala pô, porque me apresentou primeiro que o outro e tal então a gente definiu para, vai para a direita e para a esquerda bom, primeiro quero saudar você você percebeu que eu estou bem-humorado já hoje sempre o senhor vem bem-humorado aqui e um abraço carinhoso meu amigo Clemente nos caríssimos telespectadores não, eu estava querendo jogar para o ímpar com você certo acho que não se faz mais isso hoje, né? lembra como era? né, a gente faz jogo de futebol para o ímpar, né? Zanquempó escravos de Jó aquelas coisas todas é um bom assunto para entretenimento melhor do que a cidade do rock na minha opinião sim a gosto para tudo, evidentemente você quer que eu comece por qual assunto? não, eu quero apresentar o Clemente primeiro depois nós vamos conversar por qualquer assunto ah, então está bom senão o Clemente fica chateado comigo já não, é não, é a gente é de boa não, depois não é se você apresenta o Clemente e eu por último os últimos serão os primeiros se você me apresenta primeiro é a mesma coisa é a mesma coisa doutor Clemente, médico e ator clínico da Multimagem tudo bem? tudo bem, filete saudá-lo e ao Cassione sempre um prazer muito grande estar aqui na segunda aliás, até uma ansiedade já era uma ansiedade meio dia vou meio dia e cinco meio dia e dez e saudar você telespectador que sempre nos brinda com a sua audiência com perguntas então eu estou muito feliz hoje de participar novamente dessa mesa que é tão importante nessa segunda-feira ontem eu andando almocei no shopping em Balneário e a dona Isa com a sua filha Isabel mandaram abraço para o doutor Cassione para o Clemente falando que não perde um programa só em reação e que gosta do programa na segunda-feira e a dona Isa que é mãe da psicóloga da Maria ela fala que o senhor deve voltar para a política primeiro só quero agradecer e faço isso em nome do Clemente também que a gente toca junto agradecer essas pessoas que nos cumulam com afeto e com admiração são pessoas que não tem ideia o bem que nos fazem não é Clemente? é então agradecemos a dona Isa Isabel e a todos quantos Maria Isabel a todos quantos nos fazem esse bem eu vou dar Cassione porque outro dia eu te falei que encontrei uma pessoa onde novamente um senhor de mais de 80 anos ele falou não perco uma segunda-feira é fantástico o que vocês fazem na segunda-feira então a gente fica realmente muito envaidecido não é envaidecido pela vaidade não mas é no sentido de dar continuidade a esse processo que realmente acaba para as pessoas que curtem as discussões de coisas locais está comentando isso a gente sente um pique diferente em fazer o programa está certo bom vamos começar com o Pires na mão prefeito Paulo Alexandre Barbosa anuncia que conseguiu em contato com a nossa Câmara Municipal a antecipação de recursos a Prefeitura de Santos que gasta 51 quase 50% 50 e pouquinho com salários o máximo é 53% pela lei de responsabilidade da Prefeitura e gasta 94% do orçamento com salários mais despesas de manutenção da cidade então 94% é comprometido ficando 6% para obras e outras coisas ou seja se não vier a porte estadual ou federal a cidade para em questões de obra tanto que tem muitas coisas como rebolças como hospital que estão sendo reformadas mas a toque muito lento porque com essa crise que não era previsto segundo os técnicos da Prefeitura não veio recursos estaduais nem federais a contento e o prefeito Paulo Alexandre no intuito de não atrasar os salários pede o retorno antecipado o cassiano dos recursos da Câmara Municipal de Santos para mim é muito difícil bater toda semana no prefeito você já falou bem aqui também bem não bem eu não falei eu posso não ter falado nada já é uma grande coisa né às vezes eu fico em silêncio e às vezes o silêncio é uma grande crítica porque a Prefeitura vai mal e todo mundo sabe disso e não é a nossa custa nem a custa do Clemente nem a sua custa nem a minha Prefeitura vai mal à custa da incompetência de um grupo de pessoas que a gerem dos seus gestores a gente sabe disso há exceções mas há um grupo de pessoas que gerem mal a Prefeitura quando o prefeito está lá ele é uma delas que não está gerindo bem a propósito dou um exemplo uma coisa é pedir o dinheiro em setembro que normalmente é devolvido que é o excedente da Câmara normalmente é devolvido em dezembro significa que ao invés da Câmara a Câmara devolver seria mais interessante que a Câmara recebesse menos já já que vai devolver ela já recebe em excesso por quê? para que se dá o dinheiro a mais acho que a lei tem que dar 6% não é isso? mas então tem que mudar a lei e isso eles podem fazer de um dia para o outro já fizeram tantas vezes entre uma noite e um amanhecer já fizeram tantas agora um exemplo de gestão que falta vou dar um exemplozinho pequeno que me ocorreu e eu fico pensando por que que não conversam os prefeitos entre si a ponto de o Mourão que é do partido do prefeito de Santos estar querendo sair do partido que é o partido do governador porque não se falam porque não se entendem convidaram os prefeitos para ir a São Paulo num evento e não convidaram o Mourão que é o melhor prefeito da bachada o Mourão ficou chateado muito bem aí o Mourão disse que ia sair aí todo mundo não aí todo mundo abana o Mourão assim não não sai e eu acho que o Mourão tinha que sair mesmo porque não lhe deram espaço mas por que que eu estou dizendo isso porque a conversa entre os prefeitos é fundamental e hoje quem está gerindo a região é o Mourão no Condésby ali aparecem algumas soluções então qual é o exemplo que eu vou dar rapidinho um ônibus que sai da Praia Grande trazendo uma legião de pessoas que moram que trabalham em Santos e moram em Praia Grande esse ônibus quem manda no ônibus é a prefeitura não quem manda no ônibus intermunicipal quem manda no ônibus municipal quem manda no ônibus intermunicipal que é a Piracicabana e os donos dos ônibus o que acontece o ônibus que sai de Praia Grande uma pessoa que vem trabalhar lá em Santos leva duas horas para vir trabalhar e leva duas horas para ir para cá sabe por quê? porque o ônibus que sai de Praia Grande ao invés de vir direto para Santos ele entra em São Vicente e percorre todas as ruas de São Vicente parando nos pontos quando você tinha que ter um ônibus direto Praia Grande e São Vicente e vice-versa e um ônibus Praia Grande Santos e vice-versa e não fazer com que as pessoas como uma manada como um rebanho fiquem prisioneiras durante quatro horas do seu dia quatro horas pra ir e pra voltar pra casa eu estou dando um exemplo de que não há nem diálogo entre os prefeitos e isso é falta total de gestão e pra variar a iniciativa privada dos grandes manda nos gestores então essa coisa de pedir o dinheiro de volta o dinheiro antecipado da câmara pra tampar buraco vai tampar buraco menos os das ruas daqui a pouco nós vamos ter que comprar uma motocicleta quem puder de enduro de motocross pra andar em Santos porque vocês já perceberam que não há um metro que você percorra de qualquer via pública de Santos que não esteja com ondulação com buraco com desnível com bueiro afundado etc etc falando nisso né Castione o prefeito Doria anunciou que até dezembro ele quer 85% dos buracos de São Paulo consertados e que ele quer ligações de 12 em 12 horas pra ele ou pro vice-prefeito todos os dias ao meio-dia e meia-noite ele quer as fotografias dos buracos que foram consertados em São Paulo e ele promete acabar com 85% dos buracos até o fim do ano e até abril que São Paulo não vai ter mais buracos nas ruas é eu acredito agora aproveitando o que o Castione falou saiu há poucos dias aí na própria tribuna que existe duas duas cidades apenas que estão sólidas que é não é uma surpresa pra ninguém é praia grande mesmo com Mourão e Mongaguá por incrível que pareça Mongaguá mas está de pobre mas que o prefeito está conseguindo pagar as contas direitinho não tem atraso nenhum as coisas andam bem mesmo com uma receita pequena por quê? porque está fazendo uma bela gestão mas também não tem gasto com medicina não tem hospital mas os outros também não estão tendo gasto e estão tendo dificuldade é claro que tem gente que entrou agora como o Caio Matheus lá em Bertioga então a culpa não estou culpando o Caio Matheus ele entrou agora pegou o município com problemas o prefeito de Miracatu pegou uma dívida de um milhão já conseguiu pagar mas não conseguiu comprar o uniforme para as crianças mas pagou a dívida mas ficou sem o uniforme para as crianças mas pagou o milhão que ele pegou para Miracatu um milhão é muito dinheiro então assim aqueles que estão entrando agora a crítica não é para esses que estão entrando agora porque pegou uma dificuldade grande como o próprio Pedro Gouveia que pegou São Vicente dizimada dizimada e ele está indo bem eu tenho acompanhado ele está indo muito bem mas claro não vai consertar mas excetando isso não é o nosso caso em Santos porque é o segundo mandato então não teria porque você ter dificuldade de pagar funcionário olha que coisa você faz constrói um hospital um elefante branco que não usa nem um décimo do que foi feito gastou torrou dinheiro ali e depois não tem dinheiro para pagar funcionário quer dizer a gente não pode dizer por mais que você queira você não pode dizer que é uma gestão bem feita porque uma gestão bem feita implica em gastar menos e não é o caso é como na sua casa se você gasta mais do que você recebe você não vai ter dinheiro para pagar vai ficar inadimplente vai dar calote e é o que está acontecendo hoje então tem cargo de confiança a mais? vamos cortar esse cargo de confiança tem gente que não precisa vamos tirar essas pessoas mas o funcionário o funcionalismo não deve ser penalizado por uma gestão que realmente não tem condição é o que a gente está falando o Cassiano acabou de falar não é a primeira vez que a gente fala isso e não é que a gente sente prazer em criticar não pelo contrário para a gente é muito triste estar criticando uma situação da cidade na qual nós vivemos da cidade que nós participamos que a gente paga o ISS de qualquer forma então é no sentido realmente de mostrar que a gestão não está sendo bem feita que tem muitos pontos a serem cobertos para que realmente isso não ocorra de novo voltando o que o Cassiano falou por que dá mais dinheiro do que precisa? muda a lei dá menos dinheiro então usa esse dinheiro porque depois dá a impressão que a própria Câmara fez nossa foi maravilhoso devolveu tanto sobrou tanto mostra nem estou dizendo que não é eficiente mas não é esse o caminho e a gente fica muito triste aqui como munícipe estar dando uma notícia dessa de que provavelmente o cara vai ter dificuldade de receber o seu salário Cassione sempre os celulares né na semana nacional do trânsito pesquisa aponta que em Santos multa por uso de celulares no trânsito estão em alta eu acho que isso é uma verdade deve ter mais multa mesmo porque tem muita gente quase todo mundo usa de uma maneira ou de outro celular porque você tem várias situações ou o celular toca e você está dirigindo e você tem duas saídas atende para ver quem é ou não atende ou pelo menos olha o número de quem está chamando porque sempre você tem aquela hipótese de ser uma emergência ou algum aviso que alguém quer te dar assim por diante ou alguém te manda uma mensagem escrita e aí você vai ler ou você resolve mandar uma mensagem escrita ou falar com alguém porque você precisou falar tudo isso está absolutamente errado a gente tem que botar isso na cabeça e eu vou dar um exemplo fazendo aqui o meia culpa vou dar um exemplo meu eu estava outro dia na avenida conselheiro nébias num horário mais ou menos entre nove dez da noite mais ou menos indo sentido centro praia tocou meu celular eu atendi e comecei a falar o movimento era pequeno e comecei a falar cometendo uma infração porque embora tendo posto no viva voz que é que você não precisa segurar o celular põe no canto você está falando está ouvindo e está você sabe o que aconteceu e aí caiu a ficha que não adianta pôr no viva voz não adianta nada você sabe onde eu eu tinha que entrar na zevê do sodré quando eu espantei eu tinha passado o carrefour se extraiu na conversa dirigindo tenho que entrar na zevê do sodré pela conselheira o nebias a direita na zevê do sodré falando no viva voz eu já quando me dei conta que eu tinha que virar já tinha passado a zevê do sodré eu não vi tinha passado o carrefour aí eu vi o quanto o celular te tira da concentração e aí nem de propósito no dia seguinte um especialista importante dando uma entrevista a Rádio Bandeirantes de São Paulo estava dizendo que você ao celular no volante você fica 60% abstraído fora da sua capacidade de direção de senso de concentração e assim por diante então eu estou dando um exemplo aqui meu da infração que eu cometi porque a gente sempre acha assim rapidinho eu falo rápido aqui todo o viva voz não atrapalha o manejo do volante não é esse o problema você estando atento ao celular você fica desatento em relação a tudo e aí você pode matar e pode morrer então a gente tem que ter inclusive essa honestidade de dar o próprio exemplo que eu estou dando tá certo eu errei eu errei eu cometi um erro grave a ponto volto a dizer de ter passado dois quarteirões além daquele lugar em que eu ia virar o que que significa isso significa que nós temos que ter consciência de que se tiver que atender numa emergência se tiver que falar numa emergência encosta o carro liga o pisca-alerta se for alguma coisa urgente mas não dá pra dirigir de maneira nenhuma e tem outra coisa você abaixou o olho da tela do que o francês chama do ecran do veículo a tela você está vendo pelo parabriso o que está acontecendo uma baixada de olho que você dá que você pensa que é de segundos quando você espanta você está em cima do caminhão que está na tua frente ou em cima de uma pessoa que você pode estar atropelando naquele momento já está atropelando então eu eu digo o seguinte tem que multar mesmo mas tem que conscientizar as pessoas porque o sujeito recebe a multa lá adiante ah fui multado porque estava no celular tem que a televisão tem que trazer os especialistas nos horários nobres das televisões de grande audiência para explicar o mal que isso faz televisão é educativa televisão é concessão do estado não é só mostrar besteira horas e horas e horas de besteira essas coisas são importantes o sujeito explicar a capacidade de distração a falta de concentração o perigo que isso significa tecnicamente não é aquela campanha de três dias e depois acabou ou a multa que não educa a multa só intimida então eu acabei de dar um exemplo aqui para ver a gravidade no meu caso deste infrator aqui Clemente a questão aí a prefeitura está se viram os panfletos nas avenidas de santos hoje para conscientizar os moradores os motoristas desculpa o Cassiano falou tudo e na verdade a coisa é muito simples uma pista vamos dizer cada lado ela não chega a ter cinco metros mas vamos imaginar que ela tenha cinco metros cada lado você a trinta e seis quilômetros por hora que não é muito você anda dez quilômetros por segundo dez quilômetros olha só a trinta e seis quilômetros por hora você está andando dez metros num segundo o que significa que você está em cinco você é em meio segundo você já saiu da pista claro pode ter pego alguém matado alguém olha estou falando meio segundo andando a trinta e seis porque se você tiver setenta e dois quilômetros por hora é um quarto de segundo você saiu fora da pista né então o risco realmente é muito grande a desatenção é real porque mesmo quem tem o bluetooth no carro se você se você se for um assunto importante que está mexendo com você você vai ficar focado nesse assunto e vai se esquecer realmente de prestar atenção no carro da frente ou num semáforo que muda passou por vermelho ou ou qualquer intercorrência que possa haver você realmente está tão desligado tão desconectado da realidade que é possível que realmente você pratique uma infração grave né então eu concordo com a senhora e sim a gente deve parar eu eu paro eu quando eu costumo eu como sou médico eu às vezes eu falo puxa normalmente quando me ligam em determinado horário claro tem horário que eu sei que não mas tem determinado horário eu sei que alguém que quer alguma informação que eu tenho que dar rápido eu encosto o carro mesmo que que já desligou o telefone aí retorno a ligação procuro tomar esse cuidado agora isso não quer dizer que eu também já não cometi infração né não sei dizer que é o bonzinho já fiz isso mas justamente por não dar certo acabei incorporando esse comportamento de parar aí atender ou se está desligado eu fazer o retorno da ligação para ver se realmente é uma urgência e eu como médico teria que resolver e você vê que coisa interessante se você estiver com uma pessoa do seu lado no carro conversando com você você não tem a desconcentração que você tem com o celular veja que coisa eu quando estou na estrada já não gosto de que converse quem está do meu lado comigo ou quem está no carro porque na estrada a velocidade em que você anda é maior e a distração é muito mais perigosa então as pessoas não fazem diferença entre dirigir na rodovia ou na cidade mas o que eu acho que é fundamental é saber que uma pessoa falando ao seu lado ela também de certa maneira ela está ligada no trânsito então os dois estão falando mas os dois estão ligados quando a pessoa está no celular só você está ligado no que ela está falando e por incrível que pareça o celular te distrai muito mais do que uma pessoa falando ao seu lado vocês lembram antigamente não sei se ainda tem isso hoje no ônibus todo o ônibus tinha não conversar com o motorista lembram disso? é muito todos os ônibus tinham esse aviso não conversar com o motorista já se sabia lá atrás que a conversa dentro do veículo com quem está dirigindo é foco de desconcentração e hoje o motorista dá troco faz tudo o motorista o que é um absurdo ele está com várias tarefas tem que parar o ônibus tem que ajudar um deficiente físico uma pessoa de idade tem que dar troco tem que parar o ônibus para o cara que está vendendo cartão na rua bom vocês podem ligar aqui com dúvidas sugestões e perguntas para o doutor Clemente e doutor Cassione pelo número da TVcom aqui o 32 vai pôr na tela aí 32256538 32256538 ou passar um whatsapp pelo 997115545 antes de terminar esse primeiro bloco Cassione e o futebol em Santos perde com o time reserva do Botafogo 2x0 o índios com gol de mão de Jô quarto hábito não viu e o Jô fez o gol de mão o mesmo Jô que foi beneficiado no Campeonato Paulista onde o Rodrigo Caio o juiz deu um amarelo para o Jô e o Rodrigo Caio numa atitude digna foi lá e falou para o juiz não foi o Jô que pisou no goleiro fui eu e o juiz reverteu o cartão amarelo possibilitando o Jô jogar aquela semifinal com o São Paulo e o Jô que fez o gol que desclassificou o São Paulo então o Rodrigo Caio aí o Jô falou que o Rodrigo Caio era um cidadão digno e tal e ontem o Jô fez um gol de mão e falou igual a Maradona se foi a mão de Deus que ele não viu tal, tal, tal o Grêmio perde jogando com o time reserva da Chapecoense e o São Paulo tentando sair do Z4 ganha do Vitória na Bahia Cassione eu só queria falar mais sobre o assunto do Jô o jogo do Santos para mim não existiu então eu prefiro ignorar aquele vexame aquela porcaria que foi o Santos e não tem desculpa de jogar com o time reserva porque com o time reserva muitos times jogam até com mais bril mais raça mais empenho e mais dedicação sobe 10 sobe 9 sobe 9 sobe 9 no time joga fechadinho se o Santos tivesse dado W era melhor empatava o jogo o jogo terminava empatado estou fazendo uma ironia quero falar sobre o Jô essa é a mentalidade de uma grande parte do povo brasileiro ele elogiou o Rodrigo Caio ele disse que a moralização do futebol em dois programas no 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 Bem Amigos o Rodrigo Caio foi criticado por Rogério Sene não até por um jogador no Bem Amigos e se não me engano no Bate Bola em duas entrevistas que o Jô deu ele disse que tinha que começar a moralização do futebol pela própria consciência do jogador e ontem ele fez uma coisa que ele não precisava fazer porque ele deu meia resposta certa ele disse eu me joguei em cima da bola é verdade a bola na minha visão clarissimamente já estava dentro do gol a bola já estava dentro do gol e ia entrar no gol se o Jô não mexesse nela agora ele diz assim agora se bateu no meu braço eu não senti ele devia estar com parestesia está certo devia estar com parestesia deve ter tido um AVC e perdeu a sensibilidade no braço porque se fosse num outro lugar eu tenho certeza que ele sabia onde a bola bateu é complicado porque ele ia cair no chão se contorcendo agora no braço ele não sabe se bateu no braço se bateu na cabeça se bateu no peito esta fraude lei do Gerson é é uma grande parte por isso que eu digo não venham e dizer que é o Congresso Nacional que dá esse exemplo não me venham com essa ele podia ter dito eu me joguei em cima da bola e ela pegou no meu braço mas não era a minha intenção pronto sim concordo não é perfeito eu também acho que aquela bola já estava dentro do gol estava estava dentro do gol ou seja ia ser gol de qualquer jeito mas ele na ansiedade é o o certilheiro tal certilheiro vou fazer esse gol vou entrar com bola e tudo mas tinha que ter um mínimo realmente de de sensibilidade de dignidade de dizer olha não foi proposto mas acabou acontecendo eu bati o braço e o Gerson foi muito feliz esse cara que está com parestesia com parestesia no braço explica o que é parestesia porque tem muito telespectador não tem obrigação de saber o que é isso a parestesia é um termo médico que a gente utiliza quando a pessoa perde a sensibilidade em determinado membro né então o Cassone é brilhantemente ele na verdade não é médico mas ele sabe não entende muito ou seja é como se ele não tivesse sensibilidade no braço ou seja aí então estaria justificado o porquê de não perceber que bateu no braço mas é uma coisa tão óbvia e eu acho que ele ficaria com muito mais credibilidade claro muito mais respeitabilidade se ele dissesse realmente não foi meu propósito mas na hora do impulso acabou acontecendo infelizmente ainda que o juiz continuasse dando gol e no futebol internacional marcar o PSG também teve um probleminha o Neymar bateu uma falta depois teve um pênalti que não foi em cima do Neymar e o jogador pegou a bola o Cavani virou jogador foi bater e o Neymar pegou a bola depois os dois estavam discutindo ele pegou a bola e pôs lá no caos e o Cavani falou não não aqui quem bate sou eu e bateu e perdeu né mas o Neymar ficou bravo porque o Neymar queria bater o pênalti o Cavani falou deve ter falado pra ele você chegou ontem garoto quem bate aqui quem põe no calço sou eu é o Neymar anda bravo com ele mesmo não é porque quando o Neymar não brilha ele perde o sorriso e como ele não tem correspondido a expectativa que ele causou porque por alguma razão ele não está dando certo claro que ele vai dar certo mas ele jogou bem os jogos ele não vai desaprender não é aquele não é aquele Neymar do começo do Barcelona claro que não então é claro que ele não vai desaprender e ele vai ser sempre o gênio do futebol que ele é que é o fora de série mas ele anda ele anda torto com ele mesmo e quando a gente está torto com a gente mesmo a gente fica torto com os outros não é esse é o grande problema a gente às vezes pensa que os outros é que estão entortando a gente não nós é que estamos tortos e aí a gente entorta com os outros e no caso do jogo mais grave é que o Brasil inteiro vê uma imagem de televisão o Brasil inteiro vê uma imagem de televisão e o camarada tem a coragem de negar um fato que todo mundo viu você imagina se uma coisa que todo mundo viu ele disse que não foi imagine quando ele estiver numa situação em que ninguém está vendo qual vai ser o grau de sinceridade dele agora rapidinho do Neymar nós temos que levar em conta também isso dentro do que o Cassione falou que não dá para comparar futebol francês com futebol espanhol ou italiano ou inglês é outro nível o alemão não é nós vamos estar falando num outro patamar o espanhol tem três times grandes que é o Real Madrid o Barcelona e o Atlético de Madrid mas já basta e outros mas já basta agora a França só tem o PSG pois é aí você vai pegar a Alemanha você vai pegar a Itália a Alemanha já complica já tem a Jax já tem os dois Bairros a França é outro campeonato é um campeonato mais tranquilo muito mais tranquilo então é muito mais fácil para jogadores de nível bom aparecer vai aparecer mais agora eu quero ver quando jogar com os grandes times não vai ser essa sopa toda o que é o mais difícil é o nosso que é o país de dimensões continentais que por exemplo você joga em campo com buraco 11 horas da manhã o mais difícil é o nosso com certeza porque você joga em campo com o que não é perfeito com buraco questão da arbitragem questão do horário de 11 horas da manhã 4 da tarde depois 10 da noite o jogador jogar bola 10 horas da noite você toma café da manhã almoça janta e vai jogar 10 horas da noite quando você já está dormindo começando a dormir você está jogando bola quer dizer é que a confederação globo de futebol decide os horários e tudo a confederação rede globo de futebol não tem CBF o Santos pediu adiamento do jogo contra Corinthians porque ia jogar como time brasileiro pediu adiamento da CBF ia jogar como um time brasileiro no exterior com 16 horas de viagem e voltaria depois do exterior para jogar num sábado jogando veja domingo com Corinthians quarta lá em Guayaquil marca um jogo no sábado contra o Botafogo o Santos pediu adiamento e a confederação rede globo de televisão não concordou é complicado e o presidente da CBF é um ladrão que não pode sair de casa e a FIFA que moralizou o futebol na hora que afastou o Blatter que afastou todo mundo que agora está moralizado não destitui o presidente da CBF que não pode sair de casa não pode viajar para o Paraguai para acompanhar a seleção brasileira e continua presidindo a CBF então para consertar o Brasil meu Deus do céu só implodindo tudo e começando de novo porque não tem jeito não dá para garibar não dá para fazer reforma meia boca neste país nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o objetivo de atender cada vez melhor o plano de saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos São Vicente Praia Grande Cubatão e Guarujá além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista plano de saúde Santa Casa de Santos o melhor atendimento em plano de saúde três dois dois meia meia dois zero zero APO planos odontológicos empresariais cuidando da saúde bucal de seus funcionários com mais de duzentos dentistas credenciados e cobertura em todo território nacional central de atendimento exclusiva planos extensivos à família controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos passa com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO atendemos empresas a partir de três funcionários em Santos ligue dois um zero quatro quatro mil ou acesse apodonto.com.br Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios assistência odontológica e jurídica curso de capacitação e outros benefícios dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida para mais informações acesse o site www.sindicatopraiagrande.org A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos sua nova e moderna estrutura aliada à tecnologia de ponta juntamente com o corpo clínico especializado tornam a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo entre em contato pelo telefone 3202-1250 Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade mande dicas sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com barra tvcom.santos interaja com a programação da sua tvcom tvcom interagindo com você Sintracomos um sindicato forte a serviço do trabalhador este é o sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil montagem e manutenção industrial e do mobiliário de santos Cubatão Guarujá São Vicente Praia Grande Mongaguá Itanhaém Peruíbe Bertioga associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família a administração Presidente Macaé Marcos Brás de Oliveira Sábado 30 de setembro às 9 da noite no Teatro Municipal será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja com músicos da nossa região o show traz no repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina Encantos de Elis Sábado 30 de setembro às 9 da noite no Teatro Municipal A melhor programação RVD Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946 Peça sua música mande seu recado e concorra a muitos prêmios Rádio RVD Música Esporte para você Música APO Planos Odontológicos Empresariais cuidando da saúde bucal de seus funcionários com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional central de atendimento exclusiva planos extensivos à família controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO atendemos empresas a partir de 3 funcionários em Santos ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br ao verem uma criança pobre e doente todos querem cuidar dela mas você sabe como? o Saúde Criança Sabe cuida da saúde e do remédio da criança e também da educação do emprego dos pais dos documentos da família da condição da casa e cuidando disso tudo cuida de verdade da saúde da criança em 21 anos o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas e com sua ajuda pode cuidar de muito mais saúdecriança.org.br conheça ajude estamos de volta no Ação e Reação em Reação que além de não poder conversar com o motorista não adianta você tem que conversar com ele porque você paga a passagem ele tem que receber tem que dar o troco ele tem que tomar todas as atitudes que ele tem que tomar então realmente as atribuições que o motorista tem são graves agora vocês viram a notícia de hoje? o procurador o procurador como é que é o nome dele? a Cabenhela esqueci o nome começou a o calvário do Janot começa hoje eu vi eu li viu a notícia? ele dizendo que o Janot fez o acordo com a JBS lá com o Wesley e tal para derrubar o Temer que era essa a intenção dele quer dizer eu não discuto o mérito se é bom ou mal tirar o Temer eu quero dizer que o procurador está sendo acusado por outro procurador agora de ter feito uma prevaricação grave que é crime se ele fez isso entendeu? então é mais um santo que está começando a virar diabo e não foi por falta de a gente falar aqui que é difícil saber o que que é verdade em toda essa história que a gente tem ouvido diariamente em termos de denúncias de delações de negativas é tudo farinha do mesmo saco na minha opinião o Mário Sérgio o Mano Abraça isso é interessante o nome dele é Ângelo Goulart Vilela Vilela é o Vilela então procurador Vilela então eu acho que realmente é uma coisa muito grave porque ou seja a coisa não é da maneira como tem que ser eu quero tirar esse cara de qualquer jeito né então a atitude do Janot foi no sentido de de criar uma situação pra afastar o Temer ou seja independentemente de a gente discutir se o Temer tem culpa se não tem culpa em algum momento ele estava certo que o Janot estava perseguindo essa é a prova real claro né dita por um outro procurador que inclusive frequentava a casa do Janot né e quando e quando o Janot percebeu que ele não estava muito do lado dele ele acabou se afastando do Janot mas ou seja é verdade que o Janot queria de qualquer forma afastar o Temer ou afastar a Raquel Dodge porque eles são inimigos mortais ele era inimigo da como como ele não sabia de que maneira afastar a Raquel Dodge então ou eu tiro ela ou eu tiro o Temer e aí passou a fazer esse tipo de jogada suja que realmente eu acho foi um tiro no pé porque hoje está abertamente comentado isso nas redes sociais o UOL você lê na UOL eu ligo logo de manhã eu já li na UOL então é uma pena inclusive o cara terminar o mandato né como terminou ontem dessa forma e agora perseguindo pessoas a sua volta e agora é capaz o Janot começar a dizer que é mentira o que o Vilela falou isto é ele vai começar a ter que dizer que não é verdade como os acusados por ele diziam que não era verdade o que ele dizia então fica uma situação que você não sabe em quem acredita porque quem persegue o inimigo mesmo que o inimigo seja ladrão mas ele tira não porque é ladrão mas porque é inimigo amanhã ele deixa um amigo mesmo que o amigo seja ladrão pelo mesmo critério eu tiro o meu inimigo não é porque ele é ladrão porque eu sou inimigo dele muito bem por esse critério eu deixo o meu amigo em paz mesmo ele sendo ladrão porque o critério é amizade e não é punir o culpado entendeu e isto é infelizmente é o Brasil até nessas horas você vê que os os heliotinés os paladinos da justiça entram no rolo das acusações quem é que está dizendo a verdade agora o Janot que disse que o Villela está mentindo ou o Villela que disse que o Janot fez o que fez e pior né porque o Janot nós comentamos na semana passada de óculos escuros no botequinho lá tomando cachaça com o... e mandando o Joesley primeiro para Nova York que foi a a coisa mais vergonhosa então e eu dizia sempre aqui hein esse Janot não me engana esse Janot não me engana esse Janot não me engana e tinha gente que dizia mas está perseguindo o Janot por quê? não estou perseguindo o Janot eu estou vendo olhando para a cara dele e o Lombroso mostra você olha para a cara do sujeito você sabe quem ele é você pode ir com a cara dele de uma pessoa não é simpática ou isso ou aquilo mas os traços do que tem desvio de conduta está na cara do sujeito por isso que o cachorro late porque quando vê determinadas pessoas e outras pessoas ele lambe cachorro vê muito mais do que nós e gozando quando o Gilberto o Gilberto Mendes né ele comentou Gilmar Gilmar Mendes desculpa o Gilmar Mendes quando o Gilmar Mendes comentou que o Janot era o pior procurador de todos os tempos todo mundo falou ah mas Gilmar Mendes quer aparecer ele tem rabo preso qualquer coisa nesse sentido quase declaração que faz da goza declaração bombástica hoje o jornal já está falando olha ele tinha razão porque agora estão dizendo que a Raquel Dodge é que tem que arrumar a procuradoria que está tão esculhambada que não tem jeito se deixar do jeito que está é muito ruim e você vê que na posse dela hoje estava o presidente da república que tem denúncias contra ele e ela tem que cumprir o dever não importa se é o presidente da república se o Temer tem débitos com a justiça se ele é realmente autor das acusações dos fatos de que ele é acusado a Raquel tem que dizer e ela disse hoje ninguém está acima da lei o Janot também dizia isso mas parece que ele se achava acima da lei já seria uma mandando abraço para o Clemente para o Cassione dizendo que é bom começar a semana ouvindo pessoas cultas doutor Cassione o que o senhor espera da Raquel Dodge pois é eu não conheço pessoalmente essa procuradora as referências que existem a respeito dela é de que é uma pessoa não digo rigorosa mas austera e que tem consciência jurídica porque é importante ter consciência jurídica isto é uma aplicadora do direito não adianta você ter um promotor ou um procurador que é a mesma coisa são órgãos independentes de acusação quando eles na verdade acham que porque são órgãos de acusação tem que acusar de qualquer maneira no escuro não é assim consciência jurídica significa que você acusa quem merece ser acusado e não acusa e tem até que ter a humildade de pedir a absolvição o arquivamento quando vê que não há provas dizem que ela tem esta característica de ser justa tomara que seja é o único atributo que me interessa que ela tenha se ela é simpática não me interessa se ela é feia ou bonita não me interessa se ela torce para que time não me interessa o que me interessa é que ela seja justa e é isso que ela tem que ser no cargo que ela passou a ocupar a partir de hoje tem uma notícia aqui Cassione e Clemente que o Santos anuncia leilão internacional para arrecadar 128 milhões a prefeitura de Santos leiloará dois terrenos na Prodesã para levantar 128 milhões um está na Alemoa e outro está também na partida o prefeito Paulo Alexandre Barbosa anunciou que o leilão que vai ter dia 31 de outubro a maior e mais cara delas é como o Cassione falou a usina de asfalto da Prodesã que fica na vereadora Alfredo das Neves na Alemoa que está avaliada em 93 milhões o segundo terreno avaliado em 35 milhões fica na Rangel Pestona próximo ao centro de treinamento do Rei Pelé o edital de convocação vai sair nessa terça-feira a expectativa que esses 128 milhões entrem no caixa para pagar as dívidas da Prefeitura Municipal de Santos aí está brincando meu amigo Rick Santos aqui obrigado pela notícia quente aqui que só no Tilenal mesmo o Rick Santos que faz o Rebu é homem que faz o programa bem-humorado da antiga 102.1 da família Mousse Lopércio Mousse que agora é 91.7 a 102.1 foi alugada para a Rádio Globo também está tocando muitas músicas boas tem jornalismo e a 102.1 passou para 91.7 e o Rick falou que é só com o Tilenal mesmo bom eu acho que o problema não está em vender bens na verdade eu eu sou eu sou a opção de que o Estado tem que ser o mínimo possível se não está usando vender é bom né sim mas não pode ser com esse intuito para tapar um buraco de uma gestão que foi mal feita para trazer dinheiro é diferente você ter 128 milhões no caixa para fazer outros benefícios para a sociedade para a comunidade para a cidade alegamento de zona noroeste escolas creches exatamente para isso agora para tapar buraco de uma gestão ruim que não tem dinheiro para pagar o funcionalismo aí não né aí você pegar vender terreno aí não é com esse propósito e não precisaria ter vendido terreno se aqueles 80 milhões que vieram dos Santos Novos Tempos tivessem sido usados não do jeito que foi ralo está certo na gestão do Papa Santos Novos Tempos 80 milhões se não me engano do Banco Mundial Banco Mundial fizeram lá um estudo que ninguém sabe onde está que era que era para acabar com o alagamento a inundação da zona noroeste né para drenagem e etc e o dinheiro teve até inquérito policial para se saber o que se fez com esses 80 milhões da tal Santos Novos Tempos né e o que que aconteceu um promotor pediu arquivamento do inquérito e pior né Cassione porque na verdade não seria só 80 na verdade seria 240 milhões só que você como é que o banco o banco faz ele vai dando dinheiro na medida em que as coisas vão ocorrendo se você fez uma parte como se fala na Constituição pagamento por medição claro eu meço o que foi feito opa o dinheiro é para isso me prova que está fazendo o restante eu te dou mais um pouco e assim por diante e muitas vezes não é a Prefeitura de Santos não é a única no país inteiro a gente vê isso por falta de alguém na gestão que vai atrás dessas verbas tem verbas a fundo perdido cheio de verbas a fundo perdido e que não são aproveitadas porque não existe planejamento não existe projeto como aí não havia projeto então o cara fala que tem projeto ele põe um pouquinho no papel o cara solta o dinheiro mas cadê o resto aí não fez nem a primeira parte do projeto que dirá o restante porque tudo isso que o Cassione acabou de comentar referente a assinundação já devia ter sido resolvido há muito tempo nós falávamos isso já em 2004 na nossa campanha verdade verdade então 13 anos depois e não saiu do papel também continua não saindo do papel ou seja todos os todos os candidatos que passaram a partir daí falaram o que ia fazer e até hoje realmente não aconteceu e pelo jeito não vai acontecer é evidente e lembrando que esse terreno da usina de asfalto Cassione Clementes é muito valorizado porque ele tem muitas guias ambientais que são difíceis de conseguir então por exemplo para você ter museu de asfalto você tem guias ambientais que são demoradas que são difíceis esses terrenos já tem então tem um valor incrível para você fazer o que você quiser porque tem muitas guias ambientais já aprovadas e você viu vocês viram o ataque histérico do Alckmin aonde o Major Olímpio dizem que o picolé de chuchu na minha opinião parecia um acarajé pimentado mas ele não falou nenhum palavrão nada mas gritava como um louco porque o deputado vai em toda a língua que é o Major reformado da polícia militar Major Olímpio que é um homem de bem e que assume posições e estava na hora que o Alckmin estava entregando viaturas ele disse e as mortes dos policiais porque mataram mais dois agora hoje e as mortes dos policiais e os salários dos policiais e aí o Alckmin tem um ataque histérico e disse quem está falando isso não tem vergonha ganha 50 milhões do povo de São Paulo não é verdade 50 mil né 50 mil do povo de São Paulo aposentado primeiro que ele ganha como aposentado major reformado da polícia militar aposentadoria isso é sagrado sagrado então não está roubando ninguém e outro como deputado depois ele tem o salário como deputado e o que o Alckmin estranhou com isso mas ele não está na lista do Aldebrecht o Major Olímpio temos que cerrar o programa queria mandar um abraço para o Sino para o Ricardo para a Jacerema para o Mário Sérgio que falou que é seu eleitor e gosta muito do Clemente temos que cerrar agradecer o Clemente o doutor Cassione que vieram ao programa aqui e desejar para você um excelente dia e até amanhã se Deus quiser Música 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 Música